Eu me chamo de hoje, eu me chamo de pingoni. Vamos mostrar dessa vez, pessoal, um pouco mais dos bastidores, montar os stands. Vamos mostrar um pouco mais na entrega, eu vou deixar a câmera na mão do Yuri, já que ele não quer aparecer muito no vídeo. Aí Yuri, mostra o ambiente. Pera aí, mostra o ambiente. É assim que nasce o evento. É assim que nasce o evento, a gente conta aí. É o meio ambiente, é o ambiente. Encula todo o ambiente, o meio ambiente humano. A gente pode chegar pra lá. É, porque tecnicamente falando, aquele bando de balde de coisa lá no final, não vai estar ali no chato. Não dá até pra chegar um pouquinho mais pra lá. Dá pra chegar um pouco mais pra lá. Aí dá pra fechar com uma mesa e aproveitar essa daqui. Não, não, sabe por quê? O ideal é deixar aquilo ali mais lindo que eu tive, não é ficar aqui no final. Porque a pessoa chega, e evento, e mesa! Porra, se não a mesa tá fechando assim, porque assim, vamos lá. A gente considere que a pessoa tem que estar atrás da mesa. Se você botar o L ali, a pessoa botar de costas pra pessoa que tá chegando. Tem que ser o contrário, tem que ser aqui. Mas tudo bem, sempre feliz. A gente vai... Então, mostrando aqui pro pessoal. Tamo ajudando a montar a parte inteira do evento dessa vez. Não só o nosso stand. Fazendo exatamente como esse parceiro aqui. Levamos aquelas mesas ali pra fora. Agora vocês já sabem mais ou menos como é montar o evento, galera. É suado pra caramba. Essas mesas aqui não são lá muito leves. Aquelas mesas com cadeiras é onde o pessoal do Card Game, Yu-Gi-Oh, Magic, os caralho A4 vão ficar. Eles agradecem a gente depois. Agora, pessoal, estamos montando aqui os banners. Vamos fazer aqui um corredor pra enfeitar a entrada do evento. Acabamos de fazer uma pequena brincadeira aqui do Game of Thrones com essas cadeiras básicas aqui. Vamos pensar num trocadilho bacana pra fazer com isso. A mesa já tá praticamente montada. Vocês viram a gente montando elas mais cedo. E, mais uma vez, botar aqui na mão do Yuri pra filmar a gente colocando o banner por causa dele. É, já tá, já tá. O Jornal Nacional tem, William Banner. Os Avengers também, tem o Bruce Banner. e, mais uma vez, vai ter uma liga de seis pessoas aí. É, eu tenho que ter muitos problemas. Caralho eu devia estar falando aí. Quando eu ir dentro do cara. Será que me deu hoje? Hoje... Hoje o carro tava muito cheio. Tá legal de chuva errada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 CRUTALITY ANIMALITY FATALITY E aí galera, qual o nome do grupo de vocês? Rebelo A gente vai botar o link aqui embaixo Rebelo A gente vai botar o link aqui embaixo A gente vai botar o link aqui embaixo A gente vai botar o link aqui embaixo Camisetas O principal do evento é que não pode faltar isso Camiseta para os fãs Vai do Japão até os Estados Unidos E é uma infinidade de bobos A gente vai botar o link aqui embaixo 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 embaixo A gente vai botar o link aqui embaixo A gente vai botar o link embaixo A gente vai botar o link aqui embaixo embaixo A gente vai botar o link embaixo embaixo A gente vai botar o link embaixo embaixo A gente vai botar o link embaixo A gente vai botar o link aqui embaixo embaixo A gente vai botar o link embaixo A gente vai botar o link embaixo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já são uma da tarde, ó, a fila já tá dando volta aqui, tamo entrando no auditório pra poder falar com o... Vai ser só duas horas ainda, vai demorar uma hora pra gente falar com ele, mas já tamo entrando. Peraí, pessoal... Tá na parte... ué, o cara não te entregou não? Não, não é não, só que é isso. Isso aqui é o convite? Não, é a programação só. Peraí, e os cartões pra poder receber? Ah, deve ser isso aqui, pra poder receber o autógrafo. Deixa eu ele pegar... Deixa eu dar uma passagem. Parece que ele vai ter que autografar esse cartão aqui pra gente. Ainda assim eu vou lá tentar meter o volume 1 pra ele e autografar. Obrigada pela presença nessa tarde tão especial. Obrigada pela paciência de todos que chegaram aqui super cedo pra poder estar no frente a frente com o ídolo. Ele também está ansioso, vou encontrar com vocês. Pode ser o Sam e o Bruno Saksan também. E a gente vai iniciar agora só com um dos pequenos nevejos pra que assim a gente não tenha nenhum problema durante a palestra. Agradecemos muito a compreensão de vocês, mas não é permitido fotografar.